Música Hey students, good afternoon. Boa tarde. How are you? E vocês também? Espero que sim. Ó, na aula de hoje nós vamos falar sobre pessoas jovens e política. E vamos aprender também sobre os verbos modais, tá bom? Então, nós vamos trabalhar com um texto que está na página de número 23, 23, certo? E vocês falam o seguinte para mim, students, olha só. Nós vamos começar a ler o texto e vocês vão precisar completar esse texto com as palavras Young People and Politicians, certo? Bom, vocês tem um texto aí que fala que a maioria dos jovens é interessada em política, certo? Porém, são alienados por políticos. Como assim, Tietchan? Simples. Olha só, muitos têm interesse pela política, não é? Pelo que acontece no país, quem são os nossos representantes, essas coisas. Só que algumas pessoas acabam se deixando alienar por políticos e aí acaba criando uma espécie de fanatismo político, certo? Como é no caso do Brasil, a gente sabe muito bem disso, tá bom? Então, bom, vocês têm aí, students, um texto, né? E vocês já começam desde o título desse texto utilizando as palavras Young People and Politicians, alright? Então, a maioria das pessoas jovens é interessada em política, mas é alienada por políticos, ok? Então, Young People, Pessoas Jovens, Politicians, Políticos, alright? E aí vocês vão ler esse texto, certo? Que fala como as pessoas jovens se deixam envolver pelos políticos, não é? E acabam mudando um pouquinho as suas visões políticas por conta disso. E aí, baseado nesse texto, no artigo que vocês, né, acabaram de ver, quem você acha que escreveu o texto? Uma pessoa jovem ou um político? Why? Por quê? Quote the text to prove your points. Bom, então o texto ele foi escrito por uma pessoa jovem ou por um político. Para provar o que vocês estão dizendo, o que vocês acham, vocês vão utilizar partes do texto, certo? Que dizem, que citam a pessoa que escreveu o texto, ou a pessoa, né, a idade da pessoa que escreveu o texto, ou se foi uma pessoa mais velha, né, um político de repente. Vocês vão pegar partes do texto que comprovem o que vocês estão dizendo. Depois, vocês vão observar, na questão de número 4, que nós temos 5 sentenças, ok? Dessas 5 sentenças, nós temos true or false? Nós temos 3 que são verdadeiras e 2 que são falsas, tá? Então, vocês vão observar para mim, baseado no texto, tá? Se as informações, elas são verdadeiras ou elas são falsas, ok? E aí, a gente pula para a página 24, onde nós vamos trabalhar com os moral verbs, certo? Os verbos modais. E aí, olha só, tenho aqui para mostrar para vocês alguns verbos modais, como é o should, o ought to, o can e o could, o must. O might, have to e o may, certo? Bom, apareceram aí no texto várias vezes essas palavras, tá bom? Que falam sobre os verbos modais. Ó, nós vamos comparar a tabelinha que nós temos aí na página 24 com as informações do reading time. E é o seguinte, tá? Cada um dos modais tem um significado, ok? E tem uma definição, uma regra. Por exemplo, teacher, quando que eu devo utilizar o must? Must, ele tem sentido de obrigatoriedade, certo? De algo que tem que ser feito obrigatoriamente, ok? Ó, nós temos aí algumas palavras, não é? Dentro do nosso quadrinho. E é o seguinte, nós temos should, must, ought to e can. Essas frases foram retiradas do nosso texto, tá bom? E aí, na tabela, vocês vão completar agora para mim as informações. Vamos começar o primeiro espaço com o must, tá? Must, está bem? Must, ok? O must indica que alguma coisa é obrigatória ou muito importante de acordo com o falante, né? De acordo com a pessoa que está falando. Have to indica alguma coisa necessária ou obrigatória de acordo com uma autoridade, certo? Uma lei ou uma regra. O should, certo? Vamos completando aí, né? Agora o terceiro espacinho. O should é usado para dar conselhos e fazer sugestões. You should take an umbrella. It's going to rain. Você deveria pegar uma sombrinha porque vai chover, certo? Depois nós temos can e nós temos could. Para indicar uma permissão, uma habilidade ou uma possibilidade, certo? Can ou could. Bem ali do ladinho, no outro espaço, ao lado de should, nós vamos completar com all to, certo? Que também é utilizado para recomendação, mas não é tão utilizado. Não é utilizado com tanta frequência, tá? O should é bem mais utilizado do que o all to. E aí nós temos o may, que indica uma possibilidade de acontecer algo, uma coisa que pode acontecer, provavelmente. E o might, que indica que algo é possível, mas não é certo de acontecer, tá bom? O may diz que pode acontecer, tem sim uma possibilidade de acontecer, ok? E o might diz que talvez aconteça, mas não tem tanta possibilidade assim, certo? Bom, can, could e may também são utilizados para fazer pedidos de maneira educada, de maneira polida, certo? Então, nós temos aí os modal verbs, não é? Should, deveria, poderia. Can, could, também. Posso, poderia. Must, deve, de obrigatoriedade. Have to, tem que. Também de alguma coisa que você precisa fazer, alguma coisa que é obrigatória de acordo com uma autoridade, certo? May, é de pode, de possibilidade. All to, também seria para dar conselhos, mas é menos utilizado do que o should, tá? Essas são as modal verbs que nós temos, ok? Daí, nós temos uma pergunta, tá? Fazer só. Do you remember how to make affirmative, negative, interrogative sentences with can? The same structure is used for all modal verbs. Read the following examples and answer the questions, ok? Bom, então nós temos aí algumas informações, tá? How do we ask questions with modal verbs? Como a gente faz pergunta com os modal verbs, tá? A gente coloca o modal verb bem na frente do sujeito. Como assim, teacher? Simples. Olha só, nós temos aqui um exemplo. Should I take an umbrella? Eu deveria pegar uma sombrinha? Ok? Por quê? Bom, should ou qualquer outro modal verb precisa vir na frente do sujeito, tá? Na minha frente, na sua frente, na frente de quem quer que seja o sujeito da frase, tá? Eu poderia escrever can I? Nem apareceu muito bem, né? Can I take an umbrella? Posso pegar uma sombrinha? Ainda agora era should, né? Devo pegar uma sombrinha? Agora posso pegar uma sombrinha? Certo? Can, may, could, eles são sempre utilizados para fazer essas perguntas mais formais, né? Mais educadas. Bom, então já sabemos aí a primeira resposta. Como fazer perguntas utilizando modal verbs, não é? Nós vamos colocar o modal verb na frente do sujeito, certo? Bom, agora é o seguinte. How do we write negative sentences with modal verbs? Como a gente escreve sentenças negativas com modal verb? Simples. Nós vamos acrescentar no modal verb a palavra not, tá? Então, eu posso dizer can't, eu posso dizer must'n't, eu posso dizer may not, ok? Então, essas aqui são as formas. Essa canetinha não está fazendo termo muito hoje, tá? Essas aqui são as formas que a gente utiliza para o negativo, certo? Então, vamos acrescentar o not logo depois do modal verb, ok? E aí está dada a resposta da letra B. Students, olha só. Para dar continuidade ao nosso conteúdo, agora vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão dar um Google, ok? E vocês farão para mim cinco frases das formas afirmativa, negativa e interrogativa utilizando modal verbs. Então, vocês vão escrever no caderno de vocês essas respostas, certo? As frases que vocês fizerem e vocês vão mandar para mim no nosso ambiente virtual, ok? Espero que vocês estejam todos bem, estejam em segurança, estou com muita saudade de todos e agora a gente se fala no nosso ambiente. Bye, bye, my friend. See you.